Adivinha qual é a logo correta, hein? Bora lá, vamos tentar. Vai, amigo, manda lá pra nós. Netflix, Isabela. Qual é a logo correta da Netflix? A segunda. Eu acho que é a segunda também. Eu tô com você. Segunda. Obviamente. Eu tenho certeza que é a segunda. É a segunda, a segunda. É, acertamos, tá. Segunda, tudo bem. E aí? Essa eu sabia também, porque a Netflix é uma coisa que a gente tá acostumada a ver ali no dia a dia, né, Isabela? Vamos ver. Colherzinha de chá, porque essa foi fácil. Eu assisto Netflix todo dia, então pra mim foi easy business. Vamos lá, Isabela. PayPal agora. A primeira. A segunda é a correta. Ai, eu não sei. Eu tô na primeira. Ah, eu já não sei mais agora. Não, você já foi na segunda. Eu fico na segunda, vai. Segunda. Qual é a correta? Ai, verdade. Aí, cara, na sua cara. Ah, mano. Tá, Spotify é... A primeira. A primeira. Primeira do Spotify, essa eu tenho certeza. Ah, eu acho que tá fácil essa daqui. Não, essa foi bem fácil. A segunda tá bem torta, tá esquisita também. Não tá legal. Nessa loucadinha não tá legal. Então... Primeira, a primeira. Ih, cara! Um beijo aí pra galera do Spotify. Mandem publis, mandem patrocínio. Mano, eu tinha certeza que era a primeira. Eu falei que a primeira tava torta, esquisita, tá ligado? Ficou estranho, né, mano? Ai, aquela primeira, dia de defeitos. Nossa, coisa feia. Mas a Bela me induziu aqui. A primeira. Tá, Cartoon Network é a primeira, a primeira. É a primeira, mano. Essa também é muito clássica, né? Essa é fácil também. A gente assistiu muito desenho, vai. Apesar que eu falei isso do Spotify, né? Mas beleza. É, tá. Eu gosto que a gente tá se vangloriando aqui como se fosse fácil as paradas e a gente erra que nem um tanço. Tem diferença? Essa daqui é o quê? Uma com a estrela pintada. Eu nem sei o que é que é Starbucks isso aqui. É, eu acho que é a primeira, né? Com a estrela pintada. Eu não sei, eu não sei qual é a logo do Starbucks. Ah, mas chuta. Segunda. Primeira. Chuto errado. Ai, dá dominos. A pizza dá dominos. Tá, na nossa cidade, em defesa nossa aqui, não tem dominos, tá? Mas eu sei que aqui no Brasil tem também. Eu acho que é a primeira. Eu vou chutar na primeira também, não sei, não faço ideia. Pelo que eu vi na internet, não tem aqui, então colher de chá pra nós. É, eu chutei a segunda. É a segunda, a gente tá falando. NBC é a primeira. É a primeira? NBC é a primeira, a primeira. É, a primeira, as cores estão ornando melhor também. É, mas também não é muito famoso aqui no Brasil, né? NBC. É. Tá, essa foi fácil. Ah, essa não manjo muito, não. Sei muito, sei tudo. A gente é muito profissional. Mastercard. Mastercard, Isabela. Eu acho que é a primeira. Tá, essa daqui, eu tenho quase certeza que é a primeira também. Não. Porque é muito familiar pra mim essa laranja e vermelha, essa disposição de cores. Não, eu quero mudar. Eu acho que é a segunda. Eu acho que é a segunda também. Não, para de arrumar o meu. Não, tô me engano. Eu tenho certeza que é a segunda agora, eu lembrei bem aqui. Eu não sei agora, agora você tá me fazendo duvidar. Eu já percebi que quando eu falo com muita certeza, você copia o que eu falo, você tem a sua personalidade. Deixa eu falar primeiro, deixa eu falar primeiro então, Otara. Vou deixar, vou deixar. Eu acho que é a primeira, vai, eu vou ter a primeira. É a segunda, é a segunda. Eu tenho com a certeza que é a primeira. Eu tenho com a certeza que é a segunda. Ai, meu Deus. Ai, que pressão. É a primeira. E aí? Otário. Pô. Gente, ah, mas o Rolex tem aqui, pô, Léo. É que a gente é pobre demais pra saber qual que é do Rolex, mas... Rolex é impossível para nós, pobres mortais, pobre, dar um ênfase no pobre, adivinhar qual que é. Então, eu vou chutar a que a coroa tá mais bem feita, que no caso é a segunda. Segunda, eu também chutaria a segunda. A primeira tá parecendo coisa de Bobo da Corte. Ah, e tá mesmo. Nossa, mas esse foi o primeiro. Ah, não, não, não é a primeira, não é, fica tranquilo. Ninguém vai querer um logo parecendo Bobo da Corte. É a segunda. É, eu também acho que é a segunda. Ah, eu já não sei, mas agora isso foi primeiro, Isabela. A gente vai falar os Bobo da Corte pagando caro num relógio. É a segunda. Ah, que honra, é, velho. Microsoft, essa é fácil. Primeira, primeira. É a primeira? É a primeira, a primeira. Microsoft é essa, agora eu já não sei mais. É a primeira. Não, é a primeira, é a primeira. Não, eu acho que é a segunda agora, mas eu vou ficar na primeira. Não, é a primeira, pô. Para, Isabela. Eu vou ficar na primeira. Aí, pô, tô falando pra você, eu sei tudo. Ai, meu Deus. Eu manjo muito de logo. Coca-Cola. Essa tá fácil. Nossa, essa tá muito fácil. Eu não tô vendo nem a diferença, na verdade. Pera aí que eu preciso raciocinar. É a primeira, né? A primeira é a Coca-Cola. É a primeira. Muito fácil. É, mas a Coca-Cola também é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, a logo dela. Sim. É difícil errar. É só você ver qual que tá escrito, alô, diabo, ao contrário. É pior que eu. Lembra? Você nunca ouviu essa crença quando você era criança? É verdade. Não, a Coca é muito fácil de acertar, vai. Quem nunca ouviu isso? Pepsi é a primeira também. Não, calma. Ah, é a primeira. É a primeira. A segunda tá muito estranha, vindo da esquerda pra direita. Desculpa, gente, mas da esquerda pra direita as coisas não ficam legais. É, a primeira tá melhor mesmo. É, da direita... Eu me perdi agora. Ornou melhor. É, ornou muito melhor a primeira. Não, eu tô fechadão contigo também. É. A Pepsi é fácil também, não é? A gente tem que contar o tempo inteiro com a Pepsi. Putz. Eu acho que é a segunda. É a segunda. Eu acho que é a segunda. Eu também, eu também acho que é a segunda. Essa primeira tá muito estranha, eu não sei porquê. Eu acho que a primeira não era a antiga. Acho que era a antiga. Porque agora fica o questionamento, por que que é cortadinho na horizontal? Não sei também. Um bom questionamento. Não, a Disney também tá no imaginário. Subway é a primeira. É a segunda. É a segunda? Não sei, eu falei com convicção. Eu não sei. Eu vou de segunda. Eu vou na primeira, velho. Subway... Essa também é muito difícil acertar, velho. Porque isso muda a ordem das cores, ó. Pô, e eu tô com vontade de comer esse Subway, mano. Eu nem curto muito. É a segunda, mano. Otário. Droga. Ah, faz cima. LG é a segunda. Como assim? É a primeira, velho. É a primeira? Como assim, mano? Não sei, meu Deus. Você só tinha uma missão, mano. É 50-50, mano. Tô ficando nervoso. Então, você fica na segunda agora. É a primeira, mano. Ah, droga. Mano, você não lembra? Não lembra, pausa aí. Você não lembra do comercial da LG que o olhinho pisca pra você? É como se o G fosse um olhinho piscando. Aí o olho que tá aberto pisca pra tu. Tu não lembra disso? Tem um olho meu piscando pra você aqui agora. E não é nem o do rosto. É, então. Eu tava olhando pro rosto. Eu fiquei com medo agora. Aproveita você que tá assistindo aí, ó. E se inscreve no nosso canal. Pelo amor de Deus. Você aí, eu tenho certeza que você não tá com o botãozinho de inscrito ativo, tá bom? E aproveita também e segue a gente lá na Twitch. Vai lá assistir a gente ao vivo toda sexta, sábado e domingo. A gente faz live lá por volta das seis e meia, sete horas. Você vai encontrar exatamente o que você assiste aqui nesse canal, só que ao vivo. Vai poder tocar uma ideia com a gente lá, tá? Sprite? Ah, velho. Mas essas aqui é idênticas. Qual a diferença de uma pra outra? Sei também. Uma é menor, a outra é maior. Uma é... Não, mas é a primeira. A primeira tá mais bonita. Ah, eu vou na segunda pra ser do contra, vai, velho. Mas qual que é a diferença? Falando sério mesmo. Falando sério. Otária, otária, ridícula. Eu não vi diferença. Nintendo Switch e... É... Eu chutaria o segundo. É o primeiro. Que o Ornão melhor foi o segundo. O Nintendo, esse primeiro logo aí não tá bonito não. Eu não sei. Eu acho que é o segundo, na verdade. Eu nem jogo o jogo da Nintendo. Ih. Eu acho que é o primeiro. O cara se contradiz no tempo inteiro. Mas eu falei que eu ia na primeira. Não, não. Mano, em todas as possibilidades, você tá falando nós duas. Porque aí você sempre sai como certinho. Você para de ser robão. Ah. Discord. Segunda. Segunda. Eu fico no Discord inteiro. Você tem que saber. Eu tô olhando pra... Não, é a primeira. Não tem a tem. Não. É o segundo. É a primeira. Mano, você olhou. Você roubou. Você roubou. O cara é muito robão, mano. Vai se ferrar, velho. O cara é muito robão, mano. Pode parar, por favor, de ficar falando na minha frente. Você está me induzindo ao erro. Eu tô do foco cheio. Não, não. Você tem que ter originalidade. Você tem que ter originalidade. Mano, pra mim tinha muito uma ceninha. Ah, vai aí, ô Lufano. Ó. Mano, a gente tem o logo. Essa aqui, Hogwarts, não faz o menor sentido. Porque essa aqui tem duas cobras. Tá faltando o leão. É a primeira. É verdade. Pra quem não sabe daqui, ó. A gente tem aqui, ó. Eu sou de Grifinória e o Léo é Lufano. Não. Você é Lufano, amor. Você não aceita, mas você é Lufano. Cala a boca. É, não faz sentido. Tem duas só. Sonserina na segunda. E eu tenho duas Sonserina na segunda. Faz sentido. Você foi guarda agora. Essa aqui a gente é muito Harry Potterzeiro, gente. Mano, a gente é muito Harry Potterzeiro. É, essa é muito fácil, mano. HeadHat, como é que é que os outros chamam? Essa é fácil, né? É segunda, né? Segundo, segundo. Como que chama HeadHat lá? Quem é fã de Harry Potter? PotterHead. PotterHead. HatchHatch. E essa é muito fácil também, né? A segunda. A primeira não tem nada a ver ser roxo. É, não tem nada a ver mesmo. Mano, eu quero que é muito... Nós somos muito gamers. Ópera. O primeiro. Segundo. O primeiro. Você tá olhando, Leonardo. Você tá olhando. Você olhou. Eu vi essa olhadinha de canto assim, ó. Eu vi. Eu vi. Eu chutei. Olha só. Mas o primeiro orna muito melhor do que o segundo, gente. Segundo, segundo. Easy, easy. Primeiro orna muito melhor. Eu uso esse navegador, então eu não olhei, tá? Quer dizer, eu não uso. Eu falei, foi no meu estilo. O cara é muito bom, cara. O segundo. Nossa, o cara não é honesto no próprio vídeo. É ridículo de fácil esse negócio. Como é que você erra o negócio desse? Não, o cara tá bom. Nutella? Segundo. Primeira. Não, calma. Não sei, meu Deus. Ai, meu Deus. Não sei também. Não, é o segundo. É o segundo. É o segundo. Não tem nada pra você colar, né, Safa? Não tem nada pra tu colar, né, o São José Ruela? É o segundo. É o segundo. Ai, que cara babaca, mano. Pelo amor de Deus. É o segundo, mano. É, pô. É que esses pobres aqui que não comem Nutella? Shell? O segundo. O Shell é o primeiro. Não, Shell. Segundo? Segundo. É o segundo, é o segundo. Segundo. Difícil isso. Pizza Hut é o primeiro, o primeiro. Não sei qual que é, gente. Pizza Hut tem aqui na nossa cidade, hein, Isabela? Tem, pior que tem, mas eu não sei. Primeiro, primeiro. Mas é vermelho, porque vermelho é de comida, né? É, aí, ó. Vermelho, normalmente comida é coisa vermelha. Wikipédia, Isabela. Putz, essa aqui. Ah, gente, mas aí... Wikipédia é o... Eu chutarei o primeiro. Segundo, é o segundo. Eu chutarei o primeiro. Não tem aquele ômega. E aquele ômega tá bem fake ali, ó. Verdade. É o segundo, o segundo. É o segundo mesmo. Não, mas eu já fiquei com o primeiro. Diferente de você, eu sou honesta. Eu sou honesta, eu sou honesta. É. É. Tá bem fake o ômega, né, Léo? Tá bem fake. Tá show. Tá show longo. Mano, você já tá show longo. Quais logo você já tá show aqui hoje? É impossível pro cara, mano. Olha, as Olimpíadas e o segundo, né? É, o segundo. Isso daí é fácil, pô. É fácil, pô. Isso é muito fácil mesmo. Não tem amarelo repetido. Tem dois amarelos repetidos ali, ó. Nada a ver, mano. O pessoal podia tentar, pelo menos, né, mudar a cor, sei lá. Dois amarelos. Isso aqui tá que nem o de Sonserina, Sonserina. É, é verdade. Skype é o primeiro. Léo. Não, é porque eu pensei melhor. É verdade. Colocaram uma Comic Sans ali no segundo. Eu sei. Mano, tá a letra de Comic Sans isso daqui. Você é muito ruim, mano. Por que que eu vou na puta aqui? Viz é o primeiro. Ai, Viz é o... Segundo. É o segundo. Você me chutou. Você me currou. Segundo. É o segundo. Ela vai tentar chegar no final do vídeo, mano. Minha barriga tá doendo de tanto rir. Microsoft é o primeiro, ó. É o primeiro, né, pô. Isso aqui eles nem tentaram, né, velho. Pô, minha barriga tá doendo de tanto que eu ri já, mano. Você é muito zero, ela, velho. Você é muito, você é muito, você é muito. Ela é muito, Isabela é realmente louco, galera. O cara é muito ridículo. Primeiro. Dota. Essa aqui eu sei. Essa eu tenho a obrigação moral de saber, porque eu jogo Dota. Joga quase todo dia. Qual que você acha que é, Isabela? É o primeiro, óbvio. É o primeiro mesmo. Certo. Esse aqui tá esquisitaço, o segundo. Tá, tá parecendo, sei lá. Não sei, tá parecendo... Parecendo um... É, é. Aquele lá, um desse tamanho, assim. É desse tamanho, um grandão. É, grandão. É, obviamente. Hello Kitty é o segundo. É. Óbvio, né? Pô, nem tentaram também, né? Pô, Hello Kitty é o segundo, até porque o primeiro fica esquisito, parece que ela ficou com o cabeção, né? É, parece que ela tem três metros de testa. Não fica legal. Assim, não querendo jogar Hello Kitty, né? Mas já jogando... É, essa é fácil também. Ah, o primeiro, né? Primeiro, óbvio, né, mano? Aqui o pessoal também tá deixando a desejar, tá? Eles deixaram mais fácil pro final, Isabela. Entendi. Faz sentido, né? Começou do nível difícil pro fácil. É, fácil, fácil. Vamos ver, vamos ver. Nestlé é a primeira. Ah, o segundo. O segundo, Léo. Nestlé é de outro... É... É o segundo. É gringo lá, é de outra língua lá. Não sei, ué. É o segundo, mano? É um acento ali no Tlê. Pô, esse daqui só serviu pra mostrar que eu fui sempre taxada. Como não tendo opinião nem nada, mas na verdade quem não tem opinião é você, que é facilmente influenciável. É o primeiro. É o primeiro.